. Gravando com o atacante João Diogo, reforço da equipe do Botafogo para a sequência dessa temporada. A primeira pergunta, João, você tem mais gols esse ano que qualquer atacante do Botafogo e chega ao clube com status de titular. O que estaria pegando foi o episódio extracampo na Caldense que fez o clube romper contrato com você. O Zago disse que conversou com você sobre isso. Então gostaria que você falasse como foi esse papo e se você considera a vinda ao Botafogo como uma segunda chance. Primeiramente, bom dia. Cara, creio eu que esse status é só status. A titularidade é conquistada diariamente e creio que todos os atacantes, não só como eu, estão prontos para corresponder da melhor forma. Sobre o meu episódio na Caldense, foi um ocorrido que eu já me pronunciei, o clube já se pronunciou, foi uma rescisão de comum acordo. Eu sou muito grato à instituição pela oportunidade que me deu, grato ao treinador, grato à tia da cozinha, a todos lá. Fui muito feliz lá, pude ajudar a equipe, fiz alguns gols, dei algumas assistências e fui muito feliz lá. Sobre a minha conversa com o Zago, o Zago já me conhece há algum tempo, eu também já acompanho o trabalho dele há algum tempo. Ele tem a minha confiança, eu tenho a confiança dele e creio que isso vai nos ajudar bastante. Me sinto pronto para um novo desafio, estou muito feliz e motivado. Segunda pergunta, João Diogo, nos últimos anos o ataque botafoguense vem deixando a desejar. Você acredita que o Botafogo mantendo a base do Paulistão lhe favorecerá para acabar com a desconfiança do torcedor no ataque? Cara, eu acompanhei o Botafogo no Paulista, eu acompanhei o Paulista, acho que quase todo. Creio que manter uma base é muito importante, mas creio que também manter uma base com reforços escolhidos dedo a dedo ajuda muito mais. O time, o elenco é muito bom, a base que foi mantida é muito boa, tem jogadores de muita qualidade e isso agrega bastante e creio que vai me ajudar bastante também. Próxima pergunta, João Diogo. Pela primeira vez você irá defender um time do estado de São Paulo e vem para uma competição nacional. O ataque tricolor vem marcando poucos gols. Você acredita que a cobrança por parte da torcida será mais forte? Cara, a cobrança tem que existir sempre, da maneira correta, eu acho que a cobrança tem que existir. Até porque a gente trabalha com isso, diariamente a gente tem a cobrança e e creio que vai ajudar bastante sim, cara. Todos os atacantes são muito qualificados, a titularidade vai ser uma coisa conquistada dia a dia, porque existem jogadores de muita qualidade, o Bruno Michel, o Dudu, o Lucas Delgado que está chegando, o próprio Nicolas que está chegando, entre outros, todos têm muita qualidade e a titularidade vai ser uma coisa conquistada, como eu falei agora há pouco. E é uma dor de cabeça boa para o Zago, né? Seria ruim se ele não tivesse essa dor de cabeça, mas hoje ele tem essa dor de cabeça e quem ele botar vai estar preparado para corresponder da melhor forma. E João, você já está treinando com o elenco já há algum tempo, né? Já há algumas semanas. Como é que está sendo esse encontro com o elenco? Como é que está sendo trabalhar aqui no Botafogo nessas primeiras semanas, esses primeiros dias de você no clube? Cara, eu estou muito feliz, eu confesso que eu estou muito feliz, eu estou me sentindo em casa, fui muito bem recebido pelos meus companheiros. Já conheci alguns, outros eu não conhecia, estou conhecendo aos poucos, mas desde o primeiro dia sempre fui bem recebido por todos, por todos, desde o roupeiro, ao massagista, aos jogadores, ao presidente e estou muito feliz, cara. Espero poder corresponder da melhor forma possível.